Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa aulinha vai ser de geografia. Peguem o livro de vocês lá na página 26, tá? De geografia. Vamos começar então falando sobre a população brasileira e os problemas urbanos, tá? Então, ali, atualmente, primeiro vamos fazer aquele jogo rápido. Leia a manchete a seguir. População rural continua em queda no país. Mostra o IBGE. Lembra o IBGE que nós aprendemos lá na aula? Então, ali vocês vão perguntar assim, ó. O que essa manchete nos informa sobre a população brasileira? Então, vocês vão dizer o que está falando sobre a manchete, o que aquela manchete está querendo dizer, certo? Respondam ali. Atualmente, no Brasil, há mais pessoas vivendo nas cidades que no campo. Essa realidade acontece porque, ao longo do tempo, muitas pessoas saíram do espaço rural para viver nas áreas urbanas. Então, a mudança da população do campo para a cidade é conhecida como êxodo rural. Na história de nosso país, o êxodo rural foi muito expressivo. Esse movimento populacional foi bastante tenso, principalmente na década de 1950. Isso influenciou não só o crescimento populacional nos centros urbanos, mas a redistribuição da população brasileira pelo território nacional, tá? Então, o êxodo rural, ele aconteceu principalmente porque houve a modernização das máquinas e dos aparelhos usados no trabalho no campo. Com o passar do tempo, as indústrias localizadas nas cidades começaram a reproduzir vários tipos de máquinas e produtos químicos, como adubos e pesticidas. Assim, desculpa, esses equipamentos, eles facilitaram as atividades nas plantações e outras atividades realizadas no campo. Isso fez com que muitas pessoas perdessem os seus trabalhos no espaço rural e acabaram indo para encontrar trabalho na cidade, tá? Então, a chamada modernização das técnicas agrícolas fez a maior parte dos pequenos proprietários rurais perderem suas terras para grandes proprietários. Muitos donos de pequenas fazendas não conseguiram competir com grandes produtores rurais, que tinham recursos e equipamentos mais modernos para a produção agrícola. Então, os modernos equipamentos são capazes de colher com mais eficiência em menos tempo que as pessoas, né? Então, além disso, o número de trabalhadores para fazer esse mesmo trabalho, né? Então, para fazer o mesmo trabalho é menor com a utilização de máquinas. Então, a utilização de máquinas, ela rende muito mais a produção, né? Só que precisa de menos pessoas para trabalharem, né? Assim, muitos trabalhadores foram obrigados a buscar novas oportunidades de emprego nas cidades. Hoje em dia, o êxito rural em nosso país é menos intenso que no passado, mas ele continua ocorrendo, tá? Então, ali nós temos uma pequena parte na página 27, que é uma conexão com o conteúdo de ciências. Vocês podem ler aí na casa de vocês, tá? E ali embaixo nós temos uma foto, que era a colheita de soja em Campo Verde, no estado de Goiás. Tudo sendo utilizado, colhido, né? Com a utilização de máquinas. Então, tem várias máquinas, elas colhem vários pezinhos, né? Vários, vários... ao mesmo tempo, né? E apenas um maquinário. Então, menos pessoas, mais produção, só que menos empregos também, né? Então, ali nós vamos, na página 28, falar sobre as questões sociais da cidade, tá? Então, quando os trabalhadores rurais começaram a deixar o campo, grande parte das cidades brasileiras não estava preparada para receber as pessoas que vinham em busca de trabalho e moradia. Assim, muitas cidades passaram a ter problemas de infraestrutura básica. Então, as áreas... A infraestrutura, gente, é um conjunto de serviços públicos, tá bom? De um município. Por exemplo, a rede de esgoto, né? Tá? Então, entre outros, né? O lixo, a colina de lixo, aqueles serviços públicos que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá? Então, as áreas com moradias precárias cresceram muito e se concentraram principalmente na beira de rios, em costas de morros ou em áreas distantes do campo da cidade, centro da cidade. Então, como vimos, esses problemas foram ocasionados porque a maior parte das cidades não estava preparada para receber grande quantidade de pessoas em um curto espaço de tempo, né? Então, em pouco tempo, várias pessoas se mudaram ao mesmo tempo, certo? Então, além disso, os investimentos dos governos na infraestrutura urbana são destinados, em maior parte, às áreas centrais da cidade. Ou seja, as periferias não contam com a mesma estrutura básica. Então, lá onde é mais afastada da cidade, onde as pessoas procuram mais lugares para morar, perto dos rios, tudo, eles não têm tanta infraestrutura vinda do governo, aquela ajuda que o governo dá, tá? Então, ali nós temos embaixo uma moradia, moradias, né? Que são improvisadas ao longo de uma rodovia no Mato Grosso do Sul. Então, eles são pessoas que vieram de algum lugar e se alojaram ali, tá? Nas cidades, principalmente as grandes, os altos preços das moradias e dos aluguéis, a falta de emprego e os baixos salários, forçam muitas pessoas a viverem situações precárias. Em casos mais extremos, muitas passam a morar até na rua. Além disso, os investimentos dos governos em habitação não têm sido o suficiente para acabar com um problema de moradia, tá? Então, o governo, ele dá uma ajuda para as pessoas poderem comprar uma moradia, ele fez vários programas sociais para que isso aconteça, só que nem todas as pessoas têm condições de arcar com essa conta, certo? Então, ali nós temos moradores de rua na cidade de São Paulo, tá? Então, lá em cima nós temos um desafio, vocês podem fazer esse desafio. E vamos continuar a nossa leitura. Moradias inadequadas ou a falta delas não são os únicos problemas sociais verificados. Então, principalmente nas grandes cidades, né? Então, existem outros problemas observados nos centros urbanos. Vamos conhecer alguns deles. Então, primeiro, as condições de saúde das pessoas são afetadas pela precariedade, né? Na oferta de saneamento básico, como a ausência de redes de esgoto, de tratamento de água e de coleta de resíduos sólidos, do lixo. E principalmente nas regiões mais carentes. Então, onde a região é mais carente que acontece isso com mais frequência, certo? Então, ali nós temos a foto, né? Do lixo despejado indevidamente em terreno de uma rua, né? No município de Belém, em 2014, essa foto. Vamos agora para o segundo problema, né? O mau uso dos recursos públicos é refletido na ineficiência do atendimento médico, em postos de saúde e hospitais públicos. Além disso, faltam remédios para a população. Então, ali nós temos pessoas aguardando para serem atendidas em postos de saúde em São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2019, tá? No ano passado. E isso acontece muito. As pessoas vão procurar uma ajuda com a saúde pública, né? Em algum lugar público. E acaba acontecendo isso porque a demanda é muito grande, tá? Então, vamos agora na página 30. A questão ambiental da cidade. Além das questões sociais, no espaço urbano, também ocorrem diversos problemas relacionados ao meio ambiente. A seguir, vamos estudar algumas questões ambientais presentes nas áreas urbanas. Então, em épocas de chuvas, né? Algumas cidades brasileiras sofrem com inundações, né? Com aquelas inundações que dá, aquelas enchentes, né? Que não tem para onde água correr e acaba formando a enchente. Isso acontece principalmente em razão da chamada hipermeabilização. A hipermeabilização é a ação de fazer o solo não absorver a água das chuvas. É como a gente faz o asfalto, né? Quando a gente faz o asfalto, a gente acaba hipermeabilizando aquele solo. Então, ele não consegue mais absorver a água, certo? E acaba causando isso. E também quando a gente faz as calçadas, né? Aquelas lajotinhas até que o solo consegue penetrar um pouco, né? Tá, vamos continuar. A hipermeabilização impede que a água se infiltre no sol, como o prof disse, né? As inundações também são causadas pelo lixo jogado indevidamente nas ruas pelas pessoas e pelo acúmulo de resíduos sólidos em áreas impróprias. Então, essas atitudes entopem bueiros e canais que levam a água das chuvas até os rios. Então, assim, quando a gente pavimenta a rua, é feito todo o processo de esgoto por baixo dela para que essa água que não entra no solo seja encanada e levada até um lugar que possa, como o rio, alguns lugares assim, né? Como eu estava falando ali no texto. Quando a gente acaba jogando o lixo no chão, a sujeirinha vai entrando para dentro desses canos e acaba entupindo. Isso faz quando a gente passa na rua, se vocês já viram, quando tem bastante chuva, bastante chuva, a gente passa na rua e tem um bueiro e a água está voltando para cima. É porque a água desce, mas não consegue passar porque ela está entupida. Ela acaba retornando para cima, para a superfície, tá? Então, ali nós temos um jogo rápido. Aquela foto ali foi tirada em 2016, lá no Rio de Janeiro, tá? Uma grande inundação, né? Que atolou os carros todos, né? Então, vamos agora para a nossa última página, que é na página 31. Então, a poluição dos rios está entre os principais problemas ambientais verificados nas cidades. Existem diversos rios brasileiros que passam por áreas intensamente ocupadas por residências, certo? Em muitos casos, esses rios recebem grande quantidade de esgoto de casas e indústrias também, tornando eles, então, poluídos. Então, o esgoto das casas e das indústrias acaba desembolcando lá no rio e acaba poluindo esse rio, né? Então, outro problema ambiental bastante comum nos centros urbanos é a poluição do ar. Ela é causada pela emissão de gases e outras substâncias tóxicas na atmosfera, principalmente por veículos e indústrias. Então, o excesso de gás carbônico está entre as principais causas da poluição na atmosfera. Em altas quantidades, ele não só afeta a qualidade do ar, né? Como também prejudica as condições de saúde da população. Então, várias doenças, principalmente respiratórias, como bronquite, asma, remite, pneumonia, são causadas pela inalação de gases poluentes, certo? Então, ali nós temos mais um jogo rápido para vocês fazerem. E assim, gente, essa é a nossa última aula, né? A nossa última videoaula. Vocês podem pegar durante as férias e realizar algumas atividades do livro que não foram realizadas durante esse ano. Nosso ano foi bastante conturbado, né? Por isso que a gente acabou não conseguindo concluir exatamente todas as páginas do livro. Mas eu acredito que o conteúdo importante vocês aprenderam, tá? Um beijo para vocês e até a nossa próxima visita, né? Até o ano que vem, então, gente. Tchau. Tchau.